Olá, o governo federal quer todas as crianças alfabetizadas, para isso será lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Monteiro tem os detalhes. Carla, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso assumido pelo governo federal e também pelos governos estaduais e municipais para que todas as crianças estejam alfabetizadas até completarem 8 anos de idade, ou seja, a conclusão do terceiro ano do ensino fundamental. Com isso, os governos estão se comprometendo a alfabetizar elas em língua portuguesa e em matemática, avaliar essas crianças quando elas concluírem o terceiro ano do ensino fundamental com a ajuda do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais e também no caso dos estados, eles vão receber apoio e vão apoiar os municípios que tenham aderido ao pacto para que de fato ele seja implementado em cada cidade do Brasil e a meta maior disso tudo justamente é acabar com o analfabetismo no país. Voltamos ao estúdio. Obrigada Carolina. O lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa está marcado para logo mais às 11 horas da manhã e você pode acompanhar a cerimônia ao vivo aqui pela NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.